E aí, Alisson? Cara, eu fiz um curso de desenho quando eu tinha 10 anos. Na verdade, eu nem podia entrar na escola, mas porque era novo demais, a idade mínima era 11, alguma coisa assim. Enfim, eu fui fazer um testezinho de desenho lá e daí eu pude entrar. Enfim, tem que sentir orgulho dessas partes. Como eu era muito novo, e daí você entende, porque eles não permitiam que crianças tão novas entrassem, eu não aproveitei nada do curso. Então, conceito de perspectiva, luz e sombra, cores frias, cores quentes. Enfim, eu acho que não teve muito de narrativa, porque eu saí no começo, quando eu comecei a estudar quadrilha. Mas eu não consegui aproveitar nada. Eu cheguei a usar pastel seco no curso e tal, mais ou menos, só que eu não lembro nada. Enfim, tudo meio que foi meio perdido. Então, eu não sei qual é a sua idade, mas eu aconselho, se você for entrar num curso de desenho, que você entre com 12 anos pra frente, 13, por aí. Exatamente pra você poder aproveitar as coisas que você aprendeu no curso e praticar em casa e tal. Quando a gente é muito novo, eu acho que o foco é realmente se divertir com o desenho e não levar ele pra uma coisa séria, uma coisa técnica. Eu acho que isso até tira um pouco a graça de desenhar. Então, espero que você tenha respondido a sua pergunta. Eu fiz um curso de desenho e depois eu participei de uma oficina. Não chegou a ser um curso, cursos assim, com aulas e tal. Mas era uma oficina onde várias pessoas desenhavam e faziam quadrinhos. E, eventualmente, a gente apresentava as coisas que a gente tava produzindo com o professor lá, né, pra quem mestraria a sua oficina. E daí ele dava conselhos e tal. Enfim, então, vou considerar como se fosse um curso. Apesar de não ter sido esse o nome. Mas foi um lugar onde eu aprendi bastante coisa. Então, é isso aí. Vou voltando. Espero que estende a sua pergunta. Se você tá em dúvida sobre fazer um curso ou não, eu sempre aconselho que faça. Claro, de acordo com a sua idade, como eu falei no vídeo. Valeu, continuo estudando aqui. Obrigadão.